Fala aí rapaziada, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, vamos falar mais um pouco sobre Guardian Tales. Quanto tempo eu não faço vídeo, né? Muito tempo. Então vamos tirar esses dois diazinhos aí final do ano, dois diazinhos finais, né? Vou fazer dois videozinhos de Guardian Tales, vão ser dois vídeos bem rápidos, né? Não vou me enrolar muito. O primeiro vídeo é sobre o próximo update, cara, que vai chegar pra gente dia 9 de janeiro, né? 9 de janeiro, chega, próximo update. Então, o que que veio? Não vou me enrolar muito não. Eu vi as fotos lá da personagem nova, o banner, né? Eu achei ela muito da hora, cara. Vamos ver aqui no teste, porque eu fiquei intrigado com essa personagem nova. É uma personagem de água, ela usa espada escura, aparentemente, né? Muito da hora, parece a Gabriela Mili, né? Aparece, mas vamos ver, ela é de água. Vamos ver o banner, né? Então veio a personagem nova, a Andy. Veio a Feltit Weiss, né? Deusa da Guerra, ó, a Gabriela. Então são os deuses, né? Eleonor e nada. Então, o banner novo é esse personagem mesmo que eu vou correr atrás dele, né? Não veio nenhuma outra arma nova. Esse acho que a gente já conhece. Vamos testar esse personagem, depois vamos ver as passivas e tal. Ela é de... Tipo, não tem barra. É legal. Ó. Parece... Lembra muito a skill da Proutivista, só que mais rápida, aparentemente, né? Da Proutivista é um pouquinho, mas é mais ou menos. É a mesma coisa. Tá legal. Levanta um buff. Pô, da hora. Gostei, gostei do personagem. Ela voa, cara, quando ela tá buffada. Ela voa. Que da hora, né, rapaziada? É, muito a hora. Gostei, gostei bastante dessa personagem. Gostei bastante do personagem. Vamos ver no papel, né? O que ela faz? Passiva. Se dá algum death down, né? Eu achei da hora. Eu tô com 700 quilômetros. Não tenho medo de utilizá-los. Tá. Não entendi nada. Tem algum evento. Na Coreia. Veste. Vamos ver aqui, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. End. Então, ó. Guerreiro de água. Habilidade. Miri de beijo. Beleza. Ok. Tipo a bete, né? Foque de água. No ataque básico. Pá. Miri de beijo. Ela foca os suportes primeiro, né? Então, pra coliseu. Ela vai nos suportes. Que é Kamael. É Gabriela. A Mia. Nessa galera aí. Os bichinhos que tem o desenho. O desenho é como se fosse uma staffzinha, né? Não é um arc e flecha. O arc e flecha é Ranger. Miri é a espada cruzada. Tank é o shield. E suporte é o cajadinho. Enfim. Então, ela foca suporte. A bete, por exemplo, foca Ranger. Então, ela junto com a bete no coliseu. Tipo, a backline do cara já era. Não tem pra onde correr, né? Que tá todo mundo sendo focado. É, vamos lá. A skill passiva dela lá, que ela usa, né? Aquela skill que ela fica com a asinha dourada e voa. Durante 7 segundos. Quando ela tá nesse modo, aumenta o dano em 20%. Beleza. A ultimate dela é 360% de DPS. Ok. Dano. Então, a passiva 5 estrelas dela. E o número de inimigos próximos, né? 3 quadrados próximos. É igual ou maior que o número de aliados. Ela vai receber 25% a menos de dano. E o número de inimigos é menor ou menor. Só menor. Menor que o número de aliados vivos. O dano que o inimigo recebe é aumentado em 25%. Então, o que é isso? Na coliseu, por exemplo, é sempre... Você vai ter 3 aliados e 4 inimigos. Se você tiver 3 inimigos próximos, ela vai diminuir o dano que recebe em 25%. Se você tiver menos inimigos, né? Um ou 2 ou menos inimigos próximos no início lá do coliseu, ela vai aumentar o dano que ela causa em 25%. Então, o jogo já deu uma bugada aqui. Vou ter que dar uma resetada. Então, ela é interessante, cara. E na arena, esse efeito é aplicado baseado na end, né? Na própria end. Então, a arena, tipo, teoricamente, é sempre 1x1. A não ser que você esteja enfrentando uma anóxia que sumona, uma carina que sumona. Aí seria 2x1. Aí, nisso, você aumentaria seu dano, né? Se você tiver em menor número, você aumenta seu dano em 25%. Se você tiver em número igual, você diminui o dano que você recebe em 25%. Legal, cara. Gostei do boneco. Vamos ver o que a Karma faz. Tá... 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 Os inimigos marcados com o emblema. Quando ela usa a skill lá, ela marca o cara com o emblema. Reduz a defesa em 5% por 6 segundos. Esse efeito pode acumular até 20% de redução. Pode overlap. Tá, então ela é boa. Ela dá death down também no ataque, né? No... Quando ela tá com a arma única. Com o bonecão. O bonecão pode ser boa pra rage também, né? Que agora que dá death down e aparentemente é death down global, né? Não fala que é death down de água. Então, interessante. Interessante. Gostei. Gostei dessa boneca nova. Vou ter que dar uma resetada aqui, ó. Ah, voltou. Voltou. Aparentemente voltou. O que mais que veio aqui? Vamos ver a rage, né? Próxima rage. Já tá aqui. Vai ser a fadinha de luz. O ancient demon. Básico. Medipanda de terra. E o minotauro de fogo. Então, time de água, time de fogo, time de dark e time básico. Beleza. Próxima rage. Tranquila. Né? Esses boys aí não tem nenhum boy chato. O boy mais chatinho aqui é a fada. Mas a fada, se você fizer a rotação das skills certas, você pula as skills chatas dela. Ela fica tranquila, né? O que mais? Vamos ver esse aqui. O que que evento é esse? Eita! Ué! Você pode rolar o dado. Você recebe pequenas recompensas toda vez que você rola o dado. Você recebe uma recompensa por uma volta a cada quantidade de volta que você der. Você rola o dado e cai numa casa. Você pode aumentar a construção até level 5. Então, né? Tem uma casinha aqui que você der no pai. A pousada aumenta toda vez que você chega numa volta específica. E pode aumentar até 4 levels. A recompensa varia dependendo do piso que você cai e o level da pousada. Olha aí, o monópolis, né? Monópolis, que é o jogo... Como é que é o nome? Banco imobiliário, pra quem não conhece o monópolis, né? Dado garantido. O log é que completa. Depois de você completar várias voltas, você deve ganhar esse dado especial aí. Pegar a última volta, a recompensa da última volta. Se você usar o dado especial, você pode rolar o número que você quiser. Ah, tá! Então, é... Esse tipo de evento tem vários jogos diferentes, né? Que você ganha um dado ali que você pode colher. Ah, eu quero tirar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, né? Às vezes você tá precisando de um número específico pra cair numa casa. Então, você usa esse dado especial, tá? Travou o jogo aqui. Você pode coletar pontos. Fazendo a história principal, short story, as subfases. Enfim, travou aqui. Depois eu vou dar uma reiniciada. Depois eu termino de ler. Vamos fazer um eventozinho parecamente bacaninha. Vamos ver aqui. É, aqui fala como você ganha pontos, né? Pra jogar no jogo. Gastando estamina, você vai ganhar pontos, né? Tá? Tranquilo. Vamos ver o que acontece aqui. Ó, vou rodar 5 vezes. Tá vendo? É bem monópole mesmo, banco imobiliário. A gente começa aqui ou aqui? Aqui. Nem um, nem outro, né? Embaixo. Vamos lá. Ó, da hora. Rodou os 5 dados. Mandou as 5 casas. Cada casa que ela cai, ela faz um upgrade. Ganha um bônus pra depender de cada casa. Confirma. Se você quiser rodar um número garantido, você tem que desbloquear. Ah, você tem que dar todas as voltas, né? Quantas voltas são? Onde é que fala quantas voltas são? Lap Rewards. São 14 voltas. Caramba, olha só que maneiro, cara. Pô, hoje tem eventozinho diferente, né? Vitamina, pá. Ganha aquelas recompensas padrão. Quilômetro, marretinha amarela. Mais um eventozinho diferente. Você tem que dar 14 voltas, aí você... Pega o... Pô, muito legal, véi. Muito maneiro. Se você clicar aqui, você consegue ver o que cada coisa faz? Não, né? Pô, gostei. Gostei bastante. Gostei muito desse evento, mano. É uma coisa nova, né? Porque pra recompensa é tudo igual, mas... Mas só de você ter essa animaçãozinha diferenciada já é maneiro, né? Tá a hora, cara. Muito legal, ó. Lap Rewards, aí você pega. Tranquilo. Então é um evento novo. É interessante. Vamos dar uns tirinhos aqui que eu peguei aqui no evento da Eva, né? Se você ficar sem jogar, sempre aparece esse evento aí de vez em quando, né? Sempre, de vez em quando. Se você ficar uns 15 dias sem jogar, parece o evento da Eva. Dá muito tiro, dá muita coisa. Vamos dar uns tirinhos aqui. Quanto tiro a gente juntou? Aqui, 40 tiros. Vamos tentar pegar ela. Tem 50 aqui, 2, 700. Tem 50 tiros. Vamos ver se a gente dá bom aqui no Coreia. Nada. Nada. Quer dizer, pode dar um brilho aí. Nada. O último eu vou atirar na arma, só pra ver qual é. Quatro tiros e nada. Nada. Tranquilo. Vamos tirar na arma aqui pra ver qual é. Tomei nada. Bom, esse é um bom sinal, né? Sinal que no global vai vir. Sempre que eu não pego no Coreia, no global eu passo fome. Quando eu não pego no Coreia, no global eu passo fome. Quando eu não pego no global, dá uma sortezinha. Enfim, quer mais que veio? Vamos ver os eventos. Bingo, co-op de expedição, né? Vamos ver aqui os eventos aqui é de usar estamina, ó. Usar estamina, estamina, estamina. Só usar estamina. O evento especial. E os diários, né? O padrão. Usar estamina também. 250. Né? Mais quilômetro. Fragmento dos heróis. Ok. Mais alguma coisa? Aqui não. Aqui na loja acho que não tem nada de novo não, né? Vamos ver as skins, pacote P2Win. Né? Quais são os pacotes P2Win aqui? Olha, a marreta. Marreta verde. 5 mil gêmeos, isso aqui vale. Isso aqui é pra quem tá voltando. Isso aqui é pra quem tá voltando. Não conta. Ó, pacote de ano novo, ó. Bem estogado, né? Isso aqui... Nossa. Nossa, mas tem bastante coisa aqui, né? Isso aqui é... Olha lá. Tem bala na agulha, né? Enfim. E aí são os pacotes padrão. Vamos ver as fantasias. Olha aqui. As fantasias. Será que tem alguma fantasia de coleção? Não, né? Eles não tão botando mais fantasia de coleção. Olha, mas da hora as fantasias. Isso aqui já é antigo. Essa é de coleção. Ah, então voltou as fantasias de coleção aí pra quem não tem. Mas lembrando que as fantasias de coleção, é melhor você comprar aqui no combo, né? Esperar elas virem no combo aqui. Enfim. Arma nova. Mas eu não compro mais skin de fantasia. Skin de fantasia. Skin de arma. Olha, da hora. Porque eu já peguei as 100, né? Depois você completa as 100. Não tem por que gastar diamante com essas skins. A não ser que você gostou bastante da skin. Enfim. Ó, já tá lagado de novo. Super fantasia nova. Vamos ver se tem alguma super fantasia nova. Não, né? Nossa, muito lagado. Não dá mais pra jogar no Coreia, cara. Infelizmente. Não tem como, porque o emulador trava de 5 em 5 minutos. Enfim. Eu vou botar mais umas novidades que vieram aqui no jogo. Deixa eu ver se eu boto na tela aqui pra vocês. É isso aqui, rapaziada. É um negócio. Se pago, vou até botar essa imagem aqui como banner. É a recompensa aí de 2024. Eu acredito que eles vão dar pra todo mundo. Inclusive, pra nós no global, né? Tem uma cartinha aí. Um ano maravilhoso. Não sei o que. Muito obrigado. Pelos motoristas, né? Etc, etc. E aí, eles vão dar o quê? Mil diamantes, 10 pedras de despertar, 100 de estamina e a moldura aqui especial de 2024. Isso pra quem logar entre o dia 1º e o dia 7, né? De janeiro. Eu acredito que isso aqui vai ser pra todo mundo, pra nós também, né? Então, mil geminhas aí. Mais uma paradinha bacana. O que mais que vai vir? Não é nesse update, esse aqui que eu vou falar agora, no próximo vídeo. Vai ser um vídeo especial, último vídeo do ano. Você vai poder, você, isso mesmo. Você que tá vendo aí. Você vai conseguir a possibilidade de pegar até 40 tiros no jogo. Eu vou liberar um monte de códigos. 20 tiros são garantidos, né? Porque esses são os códigos novos que eu não passei pra ninguém. E tem outros códigos de 10 tiros. E alguns eu devo ter repassado por algumas pessoas. Então, pode ser que alguns códigos de 10 tiros não estejam funcionando. Aí, você vai ter que ir testando pra ver qual o código de 10 tiros vai funcionar pra você. Mas é isso que eu vou explicar direitinho no próximo vídeo. Mas vamos continuar aqui. O que mais? Tiveramos algumas mudanças. Vamos ver se eu boto na tela. Algumas mudanças em alguns heróis. Algumas armas, né? Não vou me estender muito aqui, não. O vídeo já tá grande, né? Então, a Tínia teve melhoria no ataque básico. Eleonora também teve melhoria na defesa, né? No HP. A Rosetta teve melhoria no ataque básico. Né? O que mais? A Tínia também mudou. A passiva dela diminuiu a def. Defdao 10%. Ela de 12 segundos foi pra 15. A ultimate de 150 foi pra 200% de dano. Naryl ganhou um update também de 400% de dano pra 450. A Rosetta é melhorada ao anti-giro-alvo mesmo após o movimento evasivo. Deve ser aquele negócio que ela carrega, dá a cambalhota, enfim. Deve dar... Melhorou um pouquinho aí o ataque básico dela, provavelmente, né? Devia dar algum bug aí de não acertar, enfim. É... A Coco... A Coco eu acho que só mudou o texto, né? Ele fala que o dano... O atirador de gelo aumenta em 40% do dano de habilidade. E o texto muda em 40% do aumento do dano de habilidade. Então, eu acredito que não tenha mudado nada. Diz que foi melhorado, né? Mas... Aqui tá falando que só mudou o texto. Mas, enfim. Teve essa mudança aí na Coco também. Peça de equipamento. Paimon 3. Deve ser a arma da Paimon, né? Burnout. Flecha de fogo penetrante por 3 segundos. A mesma coisa, só que as flechas de fogo penetrante causam dano adicional de longa distância ao escudo do alvo. Então, se o alvo tiver escudo, toma um dano extra aí de 30% do poder do ataque por segundo. Então, só se ele tiver escudo. É... Aí tem que testar. Núcleo vulcânico. Deve ser a arma da Vishwak, né? Reúne energia, lança do inimigo 455, 20%. Então, a skill de 455 subiu pra 470. Aréola. Não sei de quem é essa arma. Equipamento. De quem é essa arma, cara? Será que é da Gabriela? De 350 pra 370%. Não, não é da Gabriela porque é dano de fogo. Algum personagem de fogo, né? Aumentou o dano aí em 20% dano na arma. E esse Gnoa Swole aí, eu acho que é a nova arma da Lana. O ultimate de 350 pra 360. E ao acertar 6 vezes, você aumenta a chance de acerto crítico de 30% do grupo por 5 segundos em vez de 3. Aí tivemos umas mudanças aí no Despertada. Um monte de gente, né? Eu vou deixar na tela aí se você quiser pausar pra ver quem é quem. Teve mudança aí, muita coisa aí, muitos personagens. Outra coisa que mudou também... Equipamentos da Lilith e o Chiffre Vulcânico da Vichuvac. A Lilith aumentou o Darkness Spike em 133% do ataque por segundo. E o Chiffre Vulcânico passou a dar um dano corpo a corpo aqui extra. Na explosão. Mas diz que o dano é o mesmo. Acho que só mudou o que tá escrito então. Fala que é uma melhoria, mas aqui no final fala que o dano é o mesmo de antes. Então, deve ter só mudado o texto que tá escrito na arma, né? Então é isso, rapaziada. Essas são as novidades aí do próximo update. O passe do guardião é a arma da... Da menina de Baseball, né? Mas eu acho que já saiu o passe do guardião com a arma dela. Enfim. Fora isso, eu acho que não tem mais nada não, rapaziada. Posso ter esquecido alguma coisa. Mas é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa. Se te ajudou, não esquece de deixar seu like. Compartilhar com os amigos e se inscrever no canal. Beleza? Então é isso, rapaziada. Vamos ficando com aqui. Um abraço a todos. Até a próxima família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.